Hoje eu meto macho, vou pra Dubai Quer fazer essa grana, deixa eu mostrar como faz Corrente congelada, hoje eu tô ice Se tô de Lamborghini pra polícia, eu Dubai Hoje eu meto macho, vou pra Dubai Quer fazer essa grana, deixa eu mostrar como faz Corrente congelada, hoje eu tô ice Se tô de Lamborghini pra polícia, eu Dubai Ontem eu comprei um Air Force, hoje eu tomei codeína Ontem eu comprei um iPhone, hoje eu vou fuder uma mina Que ela tinha na minha vizinha, pode chamar essa amiguinha Que elas vai sentar na masquinha, que elas vai andar sem calcinha Sapazão de erva daninha, quero money na ladaia Grana pra minha mãe rainha, compro tudo que eu não tinha Gasto meu hotel em Dubai, tô comprando money em Dubai Vem com o dia de Dubai, sabe que o time não cai Pode essa bitch na bang, essa bitch cama na gang Sabe que minha casa tá bem, tem um bitch cá no meu dance Ela quer pegar o Marjela, olha meu nome na tela Ela quer bala na gola, beijo pra fazer pra ela Sabe que é pente e rala, sabe o que a gente fala Pra você nunca dar bala, cachorrosa fala Se ela quer lim, vai ter, vai ter Cola em casa só pra vim foder Olha a joia que eu dei pra vocês Cravejada de ouro, gozei Lembro que disse que não, mas cê come na minha mão Tá do lado do patrão, me chupa no avião Sou da favela, só que você não dava moral Agora tá doida, louquinha pra vim sentar no meu pau Gastar dinheiro com o bitch pra mim já é algo normal Fodo com força, por isso que ela me chama de mal Toquei na sapato, quase que ela congelou Aí se na minha chain, por isso você me notou Passei de Mercedes, do nada você me gritou No banco de trás, com força você me chupou Maleta de dólar, eu gastei em Dubai De jet ski, eu andei em Dubai Quatro burgueses, eu fudei em Dubai Quase fui preso, gangsta em Dubai Quatro burgueses, eu fudei em Dubai